Música Os deputados que compõem a bancada do Oeste na Assembleia Legislativa de Santa Catarina se reuniram durante a manhã desta quarta-feira, 14 de junho, com representantes do governo do Estado. Na primeira parte do encontro, os parlamentares debateram com o secretário estadual da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcelo Feth, sobre a implantação da internet rural em todas as propriedades rurais catarinenses. O produtor rural precisa agregar valor à sua propriedade e não tem essa condição porque não recebe internet de qualidade. Então, o secretário Marcelo tem se mostrado solicito, mas nós precisamos avançar e avançar bem mais rapidamente. Até porque, se o governador Jorginho Melo deseja aumentar a sua receita, tem que implantar também de forma urgente a emissão de nota fiscal eletrônica. Para tanto, precisa ter internet. Em seguida, o secretário estadual da Agricultura apresentou os principais dados sobre a estrutura e os investimentos em armazenamento de água no Estado. Outro tema que vem sendo debatido constantemente pelos deputados da bancada. Precisamos avançar realmente na questão da implantação de grandes sistemas de armazenamento de água. E também, outro ponto, a preservação de nascentes. Então, são pontos que nós precisamos avançar. Nós solicitamos aos secretários que avancem com muita urgência e já marcamos nova reunião para daqui a pouco mais de 20 dias. E dentro de 20 dias nós queremos solução, junto com o secretário de Estado da Fazenda, o Clefes Jorginho.